Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 14 de junho. O presidente Michel Temer recebeu governadores ontem à noite no Palácio da Alvorada, na pauta a dívida dos estados com o BNDES. Vamos então conversar com a repórter Mara Kenup, que está lá no Palácio Planalto, traz mais informações para a gente ao vivo. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Durante o encontro realizado nesta terça-feira, que reuniu governadores, ministros e o presidente do BNDES, Paulo Rabelo, no Palácio do Alvorada, o presidente Michel Temer defendeu que a renegociação da dívida dos estados tem que beneficiar todas as partes envolvidas, ou seja, a União, o BNDES e os estados. Ainda de acordo com Michel Temer, o banco já começou a fazer um levantamento da situação dos estados. A repactuação da dívida é para aliviar o caixa dos estados que enfrentam aí dificuldades para honrar pagamentos, como salários e despesas básicas. Vamos ver um trecho da fala do presidente. Eu apreciaria muito que nós todos pudéssemos ter também uma solução para a questão do BNDES. Há dívidas lá que são garantidas pela União, tem um determinado tratamento, e dívidas não garantidas pela União, que tem outro tratamento. O objeto principal, central desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para a União. E agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com os deputados Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e Edio Lopes, do PR de Roraima. Volto com você, Leandro. Tá bom, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, as vendas do comércio varejista em abril tiveram o melhor resultado para o mês desde 2006, de acordo com o IBGE. A queda da inflação e a liberação do saque das contas inativas do FGTS foram fundamentais para garantir essa alta. O crescimento de 1% nas vendas e de 1,3% na receita nominal, que é a soma de todos os ganhos descontadas às despesas, é motivo de esperança para o comércio. Em comparação a abril de 2016, o varejo cresceu 1,9%. Foi o primeiro resultado positivo em 24 meses. Você tem alguns fatores que estão melhores agora do que há um ano. Por exemplo, a inflação está em 3,6% no acumulado de 12 meses, enquanto nesse mesmo período do ano passado estava em 9,3%. Os juros passaram de 14,25% e foram para 10,25%. Além disso, você teve a injeção do FGTS das contas inativas. Então são alguns fatores que colaboram positivamente para esse aumento de vendas. Os números divulgados pelo IBGE mostram que o volume de vendas em abril compensou parte da queda de 1,6% acumulada nos dois meses anteriores. Com isso, a média do trimestre ficou praticamente estável, tanto para o volume quanto para a receita nominal de vendas. Três das oito atividades pesquisadas pelo IBGE avançaram entre março e abril. A maior alta foi do grupo hipermercados, supermercados, alimentos e bebidas, que recuperou a queda de 4,3% em março e avançou ainda 0,9%. As vendas de tecidos, vestuários e calçados, que haviam encolhido 0,6% no terceiro mês do ano, tiveram crescimento de 3,5% em abril. E os equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação também tiveram taxas positivas em abril, frente a março. Segundo a pesquisa, São Paulo foi o estado com o melhor desempenho do varejo em abril, com alta de 8,2%. Em todo o Brasil, o aumento das vendas no quarto mês do ano, de acordo com os técnicos do IBGE, teve influência da diminuição do ritmo da inflação, que começou no ano passado e se intensificou em 2017. E ainda de uma iniciativa do governo, que vem injetando dinheiro vivo na economia, a liberação de recursos de contas inativas do FGTS. Até o início de junho, 27,6 bilhões de reais tinham sido sacados das contas inativas do FGTS. E como aconteceu em abril, aliado à inflação mais baixa, isso pode aquecer as vendas também nos próximos meses. A redução do ritmo da inflação sistemática vem tendo um impacto positivo, principalmente recompondo a renda real. Com o ambiente econômico melhor, se essas reformas forem aprovadas e devem ser, aí os investidores vão olhar para o país de uma outra forma muito mais positiva, trazendo os recursos necessários para a retomada da economia, com geração de emprego e renda. Véspera de Corpus Christi, já tem muita gente pegando a estrada para curtir o feriado prolongado. Até domingo, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o policiamento nas estradas federais, nos locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes. Vamos então fazer um giro pelas rodovias que cortam o Distrito Federal. Aproveitar que a gente está aqui em Brasília, no centro do Brasil. Está aí, essas são imagens. Primeiro da BR-020. A BR que é responsável, que liga o Distrito Federal à região nordeste do país. Muita gente aproveita o feriadão para pegar uma praia lá no nordeste. Dá para ver que o trânsito está bom, está fluindo. Agora a gente vai para a BR-040, que liga o Distrito Federal à Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, ali a região centro-oeste também. Um trânsito bom e está fluindo por enquanto. Quem acordou cedo está conseguindo dirigir tranquilo aí na estrada. E olha, lembrando que a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nessas estradas com mais de 2 mil viaturas, mil motocicletas, quase 2.500 bafômetros, além de 396 radares portáteis. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.